Que isso, mano? Que textura é essa desse bagulho, mano? Ele tá batendo com o quê? Ele tá batendo com uma banderola, velho. Uma banderola. Eu tô falando, mano. Recentemente os caras tão batendo muito com banderola. Morreu. Morreu. Não merece a Vanessa, meu mano. Hack Easy. Fala, galera. Beleza, colegas. Esse aqui é o vídeo. Esse aqui é o vídeo. Esse aqui é o vídeo. Eu tô desenhando aqui pra vocês mais uma textura. Então, mano, como é de costume, mil likes pra continuar essa série de textura. Eu sei que vocês conseguem. Bora deixar o like aí, demorou, galera? E essa textura é uma textura muito bonitinha, cara. É muito... É vermelha. É uma base muito da hora, mano. Então, tamo junto. Vamos pro vídeo. Eu tô viajando, então deixa o apoio aí no vídeo, galera. Tamo junto. Falou e fui. Então, galera, começou a partir daqui. Vamos lá. Uh, mano, mano. Cara, essa textura é boa, velho. Essa textura é boa. Eu tinha esquecido de como eu gostei dessa textura, velho. Beleza? Nossa, mano. Nossa, eu acho muito boa essa textura, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha que bonito, velho. Olha que bonito. Olha que bonito. Que coisa bonita, meu. Que coisa bonita. Vou pegar esse cara aqui, ó. Terrei. Terrei. Meu, ele não sai. Meu. Nossa, nossa. Nossa, meu bom. Que isso? Que isso? Mas logo de começo, Ghost. Mas logo de começo, meu bom. Ó, eu... Terrei. Terrei. O cara ficou parado, mano. O cara só morreu. O cara só morreu, beleza? Ó, a gente pegou bastante DP nos baús ali. Então vamos lá direto pro meio, lá em cima. Ih, mano. Eu gosto demais dessa textura. Eu acho ela muito boa. Ih, rapaz. Caramba. O que é isso? Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, guys. Ah, ele tá aqui. O que? O cara tá aqui. O cara tá aqui. Eu não tinha percebido, beleza? Morreu. Beleza. Eu acho que os itens dele tá ali. Eu acho que os itens dele tão ali. Tão aqui, beleza? Deixa eu ver se ele tinha alguma coisa pra gente. Speed e... Regen. Tá bom. Speed e Regen. Acho que vai valer a pena. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, não tinha, não tinha. Eu achei que ele tinha Jurubéia, mas não tinha, velho. Não tem problema, não. A gente tem um Aku Power E5, velho. A gente consegue, tipo, tacar uma flecha nos caras antes dele vir tirar PVP com a gente. Então, tipo, é muito bom isso. Beleza. Acertamos várias flechas nesse cara aqui. Mais uma. E, ó. Ó. Mais uma. Opa. É. Mais uma. O cara deve estar, tipo, estressadaço com a gente, mano. O cara deve estar, tipo, mano. Para de me acertar o flush aí, da moral, mano. Da moral, meu. Mó chato tu, meu. Meu. Rapaz. Mas agora... Agora... Agora tá aqui a pior flash da minha vida. Beleza. Tamo junto. Vamos pegar aqui, ó. Tem. Desse. Vamos pegar. Vamos pegar você, meu bom. Ih, rapaz. Ele tá forte, galera. Nossa, ele tá forte. Não tá nem tomando nada. Ele tá com 20 de vida ainda. Como que o cara tá com 20 de vida ainda? Como que você tá com 20 de vida? Vamos pegar esse cara aqui. Vamos comprar pra cá. Beleza. Ah... Tá. Eu não tenho nada pra recuperar minha vida. Mas eu ainda tô com o regime por 16 segundos. Então, acho que dá tempo de pegar full vida. Opa. Beleza. Opa. Uh, ele não tinha nada também. Meu amigo do céu. Meu. Calma. Usa aqui. Beleza. Tranquilo. Se taca. Taca enderpeu. Pra dar uma... Nossa, meu bom. Nossa. Vocês viram o que eu fiz pra dibrar o cara? Vocês viram o que eu fiz pra dibrar o cara, galera? Meu amigo do céu. Tá. Vamos tentar tomar cuidado aqui. A gente tá com o A5, velho. Não sei se a gente tá com muita flash só, velho. É. Acabou a flash. Acabou a flash. O cara tá com 20 de vida ainda. O cara tá com 20 de vida ainda. E tá com regen. Beleza, galera. Eu não sei o que fazer contra esse cara, sinceramente. Porque a gente não tem mais nada de vida. Talvez o bom é... Talvez seja interessante esperar a gente... O refill, tá ligado? Pra gente tentar matar esse cara. Porque, tipo... Ele não tá tomando dano, tá ligado? É simples assim. Ah... Speed. Tá. Refill. 15 segundos. 15 segundos eu acho que eu consegui pro meio matar esse cara, velho. Eu acho que é possível, mano. Galera, o que eu faço, mano? Eu tô tentando pensar aqui. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou esperar o refill, galera. Ó. Vou pro meio. Vou pro meio. Vou pro meio lá. Já que refillou. Beleza. Nossa. Eu tive muito dano. Meio eu trollei. Eu trollei, trollei. Se ele tiver speed, eu tô morto. Beleza. Não. Tô de boa. Tô de boa. Tá suave. Vamos aqui pro meio. Vamos ver se tem aqui outro baú. Beleza. Calça com protection. Regen também. Dá pra tirar uma luta com ele. Vamos pra aquela árvore ali. Meio. O que eu fiz? Calma. Acho que eu vou atacar ali. Beleza. Tô aqui. Tá. Quanto tempo pra eu usar o fogo? 19 segundos. Cara, o problema é que eu não tenho espada de diamante, galera. Vocês perceberam isso? Tipo, eu não tô dando dano nele porque eu não tenho espada de diamante. Ah, deixa eu ver se tem aqui nos baús. Nossa, protection, velho. Protection também. E, mano, eu só tenho que ver se eu acho uma espada de diamante, galera. Aí, consegui. Bom, agora sim. Agora eu não tenho porque fugir da luta com ele, mano. Agora sim a gente pode lutar, meu bom. Agora sim a gente pode lutar. Speed de 16 segundos. Então, bora. Bora pra esse cara, velho. Bora pra esse cara. Não tenho porque desistir da luta agora, velho. Demorou. Vamos pegar esse cara aqui, guys. Beleza, mano. Vambora. Que isso, velho? O cara, tipo, ele... Meu Deus, ele taca muito longe. Que isso? Como que ele tá atacando tão longe? Eu acho que ele tá com knockback esse parra, velho. Vambora. Vamos tentar pegar esse cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E se taca. Taca um DP. Morreu. Nice, galera. O que é isso? Tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Cadê? Nossa, GG, mano. Tamo junto, galera. Por isso que eu falo pra vocês, galera. O quão estratégia é melhor do que você só, tipo, sair matando geral, tá ligado? Tipo, às vezes, mano, você precisa dar uma segurada, tá ligado? Às vezes... Mano, tipo, eu, por exemplo, eu fico, às vezes, meio bravo quando o cara tá escondido numa ilha, tá ligado? Só que, mano, vocês já viram, tipo, eu xingando o cara por causa disso ou algo do tipo? Não, cara. Porque, mano, é a estratégia do cara. Às vezes o cara não joga muito bem, tá ligado? O cara quer ter a emoção de ganhar, mano, um Skywise na vida, velho. E, tipo, o cara faz uma... Ele fica na ilha dele, tá ligado? Aí, depois ele vem pra tentar tirar PEP. É uma estratégia, querendo ou não, tá ligado? Então, tipo, mano, não tem porquê ficar bravo por causa disso, entendeu? Tipo, eu respeito, mano, você que fica na sua ilha até o final do jogo aí, mano. Tudo bem, tá ligado? Mano, um dia você vai conseguir ficar bom no jogo, tá ligado? Você não vai mais fazer isso, tá ligado? Mas até lá, velho, você pode usar a estratégia que você quiser e ninguém tem que te julgar por isso, não. E... Beleza. Que isso, meu bom? Que isso? Eu dei uma trollada aqui. Eu dei uma trollada aqui, absurda. Eu dei uma vacilada enorme aqui, velho. Mas tudo bem, a gente conseguiu sair viva. Vamos lá, vamos pegar a Jurubéia. E beleza. Beleza, a gente tá com o Jurubéia. Vamos pegar a Petrol com proteção. Capacete com proteção. Beleza. E esse aqui é? Chapnese 1? A gente já tem. A gente já tem, então vamos tentar pegar esse cara. Vamos lá. Meu bom, que isso? Que isso? O cara saiu dando uma rodeada aí, bi. O cara me rodeou, meu bom. O cara me rodeou. Beleza. Pegamos aqui. O que ele tinha pra gente, meu bom? Fala aqui o que você tinha pra gente. Nada de bom, né? Nada de bom. Nada demais. Tá. Power 3, mano. Power 3. Beleza, Power 3 é bom, guys. Power 3 é bom. Eu vou pegar esses peitorais aqui, porque eu não quero que ninguém venha aqui e fique fudido, mano, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos embora. Opa! Vamos dropar esse aqui, vamos pegar esse aqui, que a gente tem speed e regen, cara. Aqui, ó. Tem um nego aqui. Só faltou aí mais 3. Oh, faltou aí mais 2 só, velho. Beleza, vamos pegar esse cara aqui. Vamos lá. Vamos lá, meu bom. Cheguei, meu bom. Eu não tô com a Vanessa, mas eu te combo. Beleza. Tamo junto, meu bom. Tamo junto. Olha lá, vamos pegar aquele cara ali também. Aquele cara aqui também, ó. Ó, se liga. Ó, já veio aqui, ó. Tei. Tá caindo aqui. O cara não tá nem esperando, ó. Meu amigo do céu. Tei. Vamos, mano. Vamos, meu bom. Vamos. Ô, ó. Que isso? Que isso? O cara até que me deu uma estratégia da hora aqui, mano. Até que foi uma estratégia da horinha. Beleza? Ó, eu. GG, mano. Vambora, vambora, mano. Começa outra partida aqui. Mais uma, beleza? Ó, a gente pega aqui. Meu amigo do céu. Ai. Me... Eu peguei speed. Eu nem peguei speed, velho. Eu peguei speed, guys. Não. Eu peguei speed por causa que eu trollei. Eu toquei errado, velho. Tá, vamos pro meio, então, mano. Já que a gente não tem speed pra tirar PP de começo. Vamos pro meio direto. Beleza, conseguimos. Tamo aqui no meio, pelo menos. E vamos tentar pegar esses baús aqui doideira, mano. Ah, não tem speed, mano. Por favor, me dá o speed, jogo. Por favor, me dá o speed. Eu odeio ficar sem speed desse jogo. Ah, não tem, galera. Mas tudo bem. A gente tem que arcar com as consequências. A gente jogou mal. A gente, meu Deus do céu. A gente jogou mal. Tá... Quer dizer, eu joguei mal, né? Vocês não têm culpa de nada. Mas tudo bem. Vamos tentar pegar esses caras aqui com o Power... O que é isso? Meu amigo. O cara já toma uma flechada na testa de Power 5, mano. Flechada de Power 5 na testa. Deve ter doído, mano. Ó, tem. Hum. Uh, que flecha, meu bom. O Ghost Rei dos Arcos tá voltando. Vocês tão vendo, né, mano? Rei das flechas. Que isso? Que isso? Que isso, meu bom? Que... Ah, ele tá de hack. Beleza. É nice hack, meu bom. Mais nice hack, meu bom. Beleza. Tamo vivo. Tamo vivo, graças a Deus. Mas eu acho que o cara tava de hack, guys. Tenho quase certeza. Beleza. Ah... Ih, rapaz. Ele parou. Que isso, meu bom? Opa! Você quer tretar com flecha, meu bom? Quer tretar com flecha? Quer tretar com flecha? É, agora não tá indo muito bem como eu achei que ia ir, não. Mas... Mas tudo bem. Tá, tem um cara aqui. Oxe, eu jurava que eu tinha visto alguém aqui, velho. Meu, tô cego, mano. Não é possível. Mas tudo bem, mano. Aquele cara aparecia hack, por isso que eu tomei cuidado. Mas pode ser que não seja, tá bom? Vamos ver. Ó, o cara não tá nem me vendo. Vamos chegar por trás. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Ele tá de hack, sim. Ele tá de hack, sim, galera. Era hack, mas ele morreu. O mano conseguiu matar o hack, porque... O hack dele eu acho que era Kill Aura. Não era Force Field, porque se não me engano tem a diferença. Eu não lembro a diferença, mas eu acho que a diferença é o seguinte. Que o Aura, ele mata, tipo... Ele foca um de cada vez e ele vai batendo, tá ligado? O Force Field, tipo, ele bate todos de uma vez só. Eu não sei se essa é a diferença, mas eu sei que tem diferença entre esses dois hacks. Eu só não sei se eles se chamam assim. Mas tudo bem. Tem um baú aqui. Tá. Não tem nada. Ai, galera. O que a gente faz? Nossa, o cara tá full Dima, mano. O cara tá full Dima. Acertar bastante Power 5 nele. Beleza? Que isso, mano? Que textura é essa desse bagulho, mano? Ele tá batendo com o quê? Ele tá batendo com uma banderola, velho. Uma banderola. Eu tô falando, mano. Recentemente os caras tão batendo muito com banderola. Morreu. Morreu. Não merece a Vanessa, meu mano. Hack Easy. Hack Easy, velho. Ih, começa a partida, mano. Vambora. Vamos pegar aqui. Opa, petrolzinho. Bom, eu não tenho uma espadinha muito boa nesse jogo, mas tudo bem. Nesse modo de jogo, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos junto, vamos junto aqui. Vamos pegar aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos pegar aqui. Uh, vamos pegar speed, guys. Speed é muito bom, mano. Speed é muito bom, galera. Speed é muito bom. Você vem aqui, ó. Tei, você pulou de lado pra cá, ó. Meu amigo, quase que eu morro. Quase que eu me mato aqui. Eu não vou nem usar o kit pra vir pra cá. Pra ser mais justo aqui. Beleza? Tamo junto. Vamos pegar aqui já essas coisinhas aqui. Uh, regenzinha. Power 1. Power 1. Achei que era um Power 5. Bom, tudo bem. Vanessa alguma? Vanessa, guys. Agora sim. Agora sim eu botei fé. Tamo com a Vanessa. Tamo com tudo. Tamo com a Vanessa. Tamo com tudo. Vamos pegar aqui. Já comemos a Vanessa. E vamos pra aqui, ó. Pra cá. Pra cá. E, rapaz. Agora ficou... Faltou o Ender Pearl. Inclusive, não tem nome ainda. A gente precisa dar um nome pra ela. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui esse cara. Uh... Que isso, meu bom? Tá indo pra onde? Eu tô com a Vanessa, meu bom. Não tem pra onde fugir, não. Não tem pra onde fugir, não. Tem. Ó, você também tem pra onde fugir, não. Você também tem pra onde fugir, não. Ó, já tomou coma aí, ó. Vai, vai embora. Isso. Meu, voltou. O cara bugou, mano. Ainda bem que ele bugou, porque, mano, eu precisava do despeitoral dele, velho. Tudo bem. Deu bom, deu bom, mano. Foi melhor do que eu achei que ia ser. Beleza? Vamos aqui pro meio. Vamos ver o que a gente, tipo, faz... Consegue fazer aqui. Uh... Tá, 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 tá. Tu, tu. Beleza. Consegui. Bora. Bloco, bloco, bloco. Mano, eu não sei o que eu tô fazendo mais. Não sei o que eu tô narrando, mano. Eu tô gravando tanto vídeo seguido que eu não sei mais o que eu tô falando. Tá parecendo um déjà vu, tá ligado? Que eu tô... Ih, rapaz. Tá parecendo o que eu tô falando, tipo, a mesma coisa várias vezes, mas, na verdade, eu tô em vídeos diferentes, mano. Ih, esse cara tá com speed, cara. Ele pode me combar muito fácil. Vambora. Ele tava comendo carne, então a gente tem uma vantagem sobre ele, porque a gente tem a Vanessa. Meu, faleceu, meu bom. Só faleceu, velho. Cara, mano, foi com bad. Com bad total. Vamos pegar aqui também esse cara aqui, ó. Vamos subir aqui, aqui, aqui. Mano, só falta esse cara? Só falta esse cara, velho. O cara tá fugindo até o infinito, né, bobão? Aqui, ó. Ó, ó, vambora, vambora. Que isso? Que dano é esse? Meu, meu amigo do céu, meu pai amado. Que isso? Não, não, não. Não, não, não. O Ghost não joga desse jeito, não. O Ghost joga direito. Joga direito, Ghost, porque senão não fica bom, não. Eu não tenho... Ah, eu achei que eu tava com... Eu achei que eu tinha mais coisa de Dima. O cara joga bem. O cara me combou aqui. O cara jogou bem. Beleza, vamos tentar matar esse cara. Beleza. Uh, uh, matamos, guys. Nice combo do ovo, guys. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, mano, porque vocês sabem que eu estou viajando. E é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto e fui. E é isso, galera. E é isso, galera. E é isso, galera. Transcrição e Legendas por Quintal